Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma das, o que eu acredito que seja uma das maiores vantagens da gente usar a plataforma Promogate, que é a possibilidade de a gente editar as ofertas depois delas já cadastradas, depois delas já em divulgação, a gente poder trocar, por exemplo, algumas informações, como o preço, como a imagem do produto e até o link afiliado. Eu vou explicar o porquê que isso é tão interessante. Vem comigo. Tem um exemplo de um concorrente que, esse vídeo, por exemplo, ele tem 1 milhão e 300 mil visualizações. Imagina quanto que um vídeo desse pode vender. Ok, a gente vem nos stories e aqui na hora de clicar no link desse produto específico, carrega essa mensagem, o produto não existe. Isso é muito comum acontecer. Acabou o estoque, o produto foi descontinuado, o vendedor foi descadastrado, alguma razão tem e o produto não está mais disponível da plataforma. E agora? O problema é que, como usou o link direto da Shopee, nesse caso específico aqui, o que pode ser feito? Nada. Ou apaga o story e publica de novo com um novo link afiliado, ou, se fosse o caso, por exemplo, de usar a Promogate, era só trocar o link aqui. Por exemplo, eu tenho esse mesmo produto na minha loja. Se eu abrir aqui, ó, o link, o short link, o link encurtado, deixa eu copiar aqui, ó, o link da Promogate, na hora que eu abrir aqui, vai abrir o site da Shopee, e vai acontecer a mesma coisa, o produto não existe. Só que eu fiz uma pesquisa e eu descobri que no AliExpress tem. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, né, no caso, como já está aberto aqui, a parte de edição da oferta, certo? A imagem é a mesma, o título é o mesmo, o que vai mudar é o preço, né, os valores aqui de R$1.280 por R$652, né, está tudo aqui direitinho. E aí, agora, eu só faço pegar o link dessa oferta aqui. Eu uso para o AliExpress, eu uso a Admitar, que é uma rede semelhante, e a SocialSoul, por exemplo. Venho aqui, copio o link, altero o meu link afiliado, atualizo a oferta, levo um tempinho até bater no banco de dados e refletir de volta na loja, mas se eu copiar o link aqui, e vier aqui, vamos fechar e abrir uma nova aba, é o mesmo link que foi lá para os meus stories, eu não tenho necessidade de apagar, e eu não vou correr o risco de pegar um Reels desse que viralizou e perder venda porque o produto foi descontinuado, certo? Aqui eu posso alterar o link da imagem, eu posso alterar o título, eu posso alterar os valores, o que é muito comum acontecer de um dia para o outro, alteram os valores dos produtos que entram em desconto, entram em oferta ou saem de período de desconto e tal, eu volto com preço original, então é muito comum alterar. Aqui o meu link afiliado, que foi o que eu acabei de fazer, e a loja. Aqui a loja eu mantive, né, eu já estava com o AliExpress, já tinha corrigido, mas eu achei interessante trazer essa informação para vocês. E aqui o meu link afiliado, o meu short link da Promogate continua o mesmo. Então, na hora que as pessoas chegarem lá nos meus stories e clicarem no link, vai abrir da nova loja, um novo produto totalmente diferente do que tinha sido cadastrado originalmente e eu não corro o risco de perder as minhas vendas. Beleza? Alterou aqui, colocou, e é tudo opcional, tá? Não é nada obrigatório, a única coisa que não vai ser alterada vai ser o seu short link. Todas as outras informações podem ser alteradas, eu posso incluir informação que não tinha, eu posso suprimir informações que tinham, por exemplo, se o produto deixou de ter desconto, então esse preço aqui, ele passa a ser o preço final, certo? E aí, nesse caso aqui, ele vai desaparecer daqui, não vai ter mais o preço antigo promocional, e ele volta a ter o preço original dele sem desconto. Não é esse o caso. Então, a gente volta para cá, pega o link aqui, o valor original do produto, o valor de venda do produto, cola aqui, já tem o meu link aqui do AliExpress, já alterei o nome da loja, é só vir aqui salvar a oferta, e pronto, agora eu tenho a minha oferta, eu não vou deixar de fazer venda, eu não vou perder venda, porque o meu link de divulgação expirou, ou porque a loja não vende mais aquele produto, é só trocar o produto. Se você trocar o fornecedor, nesse caso, eu não recomendo trocar produto, você oferecer, sei lá, um celular, e trocar o link para uma geladeira, por exemplo, para aproveitar o tráfego, isso não é recomendável, isso é propaganda nova, você pode ser analisado, inclusive. Mas aqui, nesse caso, o produto é o mesmo, só vai mudar o fornecedor, certo? E os valores, é muito comum alterar os valores de um fornecedor para o outro, e às vezes até dentro da própria loja, dependendo do fornecedor, ok? Então é isso, se você gostou, deixa seu like, compartilha essa publicação, esse vídeo com alguém que você acha que pode ser interessante, se inscreve no canal e continua com a gente aqui, porque vai ter sempre alguma novidade nesse mundo das ofertas e cupons que a gente está lidando todos os dias. Até a próxima!